Adhemar, tudo bom Adhemar? Meu exame de radiografia de raio-x, de tórax, se acredito, deu hiperinsuflação pulmonar com suspeita de enfisema. Sinto muito cansaço, sem vontade de fazer mais nada. Tudo cansa. É muito perigoso isso? É Adhemar, o que acontece? O que é o enfisema? Ele realmente vai aumentando o espaço do pulmão, porque você vai destruindo o parênquima pulmonar e o pulmão, de certa forma, de uma forma compensatória, vai tentando aumentar o seu espaço para tentar haver a troca gasosa de uma forma mais adequada. Então, por isso está a chamada hiperinsuflação pulmonar. Você precisa descobrir o que está causando a chamada hiperinsuflação pulmonar. Será que você tem um quadro de asma crônica, não tratada, ou uma asma até leve, mas que, de certa forma, exacerba eventualmente e causa esse comprometimento do parênquima pulmonar, daquela massa, daquela substância do pulmão que nós temos aqui dentro? Será que é isso que está acontecendo com você? Porque, por exemplo, a asma, o grande problema da asma não é a dificuldade que você tem em inspirar o ar, mas sim a dificuldade que você tem de expirar o ar. Então, um paciente asmático, ele sempre vai deixar um resíduo expiratório no pulmão. E esse resíduo expiratório vai fazendo pressão positiva aqui dentro e vai destruindo o pulmão aos poucos, entende? Levando a enfisema. Então, o paciente asmático, além da asma, a médio e longo prazos, ele pode também ter um quadro de enfisema pulmonar e ter um processo restritivo, obstrutivo sério. Então, precisa ver precisa realmente fazer o diagnóstico diferencial para esse seu problema. Podem ser outros diagnósticos? Sim. Tem enfisemas que são provocados, inclusive, pelo tabagismo em excesso, por exemplo. Tem pacientes que fumam muito, há muitos anos, ou constantemente, às vezes nem muito, mas fumam com uma certa frequência, com uma certa regularidade e isso vai comprometendo o pulmão do paciente, vai destruindo o pulmão, vai levando um quadro de enfisema pulmonar a longo prazo e outros problemas diversos. Eu acho que você precisa agora fazer os chamados diagnósticos diferenciais, entender o que está acontecendo com você, tá? A gente entender exatamente o que está acontecendo com você e, consequentemente, tratá-lo da melhor forma, né? Tá bom? Mas existe tratamento, existe medicação. Se por acaso você não é do Rio de Janeiro, entre em contato com a Telemedicina, 21 99 374 2042. Eu não estou fazendo aqui propaganda porque nós estamos ganhando dinheiro com isso. Não, nós não estamos, né? Isso é um serviço gratuito que nós inauguramos para tentar minimizar um pouco o sofrimento das pessoas com Covid-19, através da Associação Brasileira Beneficente de Apoio Alérgico, a ABBA e, de certa forma, e a Cruz Vermelha também, em Nova Iguaçu, que tem nos apoiado muito. Então você pode ligar para um dos nossos médicos, conversar com um dos nossos médicos e tentar elucidar isso melhor, até porque esse espaço não é uma consulta médica, né? Esse espaço, ele é para que nós possamos compartilhar informações e melhorarmos nossa cultura geral. Um atendimento médico, ele precisa ser feito de forma exclusiva, de preferência presencial, né? Mas com a pandemia, a Telemedicina foi uma concessão do Conselho Federal de Medicina para tentar minimizar isso e também de forma conferencial, tá bom, Ademar? Um abraço, muito obrigado pela sua pergunta, excelente. Obrigado.